É, gato, você tá ligado que tem várias abusadas de mente, né, mano? Pra ir fazendo uma mensagem, você tá ligado que tem muita mente. Pois é, amor? E juntar os homens de campanheira. Tipo mente abusada? Não, não é, não. Abusada... Mente. Abusada... Mente. Mente. Isso aqui é a Provisão das Minas. Mente. É um pouco curto A partir desse momento Tá bom Mas não tem ninguém Deve ser mais em paz Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém Já que não tem ninguém Eu não tenho nada Se for real, não tem ninguém Não tem ninguém A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau.